As alergias podem iniciar-se em qualquer altura da vida. E como eu já tinha dito anteriormente, não é raro nós vermos doentes que têm mais do que um tipo de alergias. Aliás, eu costumo dizer que, de certa maneira, as alergias acabam por ser como se nós tivéssemos um pequeninilheiro em que vamos acumulando alergias, daí quanto mais precocemente, melhor. Relativamente ao tema das alergias alimentares e falando daquilo que é uma alergia. Uma alergia quando o nosso corpo é um problema que nós vamos ter no nosso sistema imunitário e quando o nosso sistema imunitário reage exageradamente a uma substância que nós designamos por alergênio, que habitualmente é uma proteína, e que não deveríamos reagir. E, portanto, aquilo que acontece quando nós temos uma alergia, se nós estamos a reagir, é evitar que o nosso organismo tenha contacto. Portanto, no caso das alergias respiratórias, nós não conseguimos deixar de ter contacto com o pó da casa, portanto, com os acres nem com os pólandes. Temos medidas de evicção para diminuir a quantidade a que nós estamos expostos. Relativamente às alergias alimentares, quando nós somos alérgicos e sabemos que somos alérgicos a um alimento, aquilo que nós temos que fazer é não comer esse alimento. Daí ser tão importante, pois existem diversas gravidades. Existem alergias mais ligeiras, moderadas ou graves, sendo que neste espectro da gravidade, a anafilaxia, ou aquilo que as pessoas conhecem como o choque anafilático, é a reação mais grave e é potencialmente fatal. Portanto, é importante educarmos os nossos doentes para os alimentos que não podem serem geridos e é muito importante aprenderem exatamente a ler os rótulos. Quando os doentes fazem refeições fora de casa, como num restaurante ou na escola, devem levar, por exemplo, as crianças ou a escola é informada dos alimentos que não devem ser ingeridos, ou muitas vezes os próprios familiares, por uma questão de sentimento de segurança, preferem que levem esses alimentos, para que não haja também um outro fenómeno, que é o fenómeno de contaminação cruzada. Ou seja, numa mesma cozinha, apesar da pessoa não estar a ingerir o alimento a que é alérgico, se os utensílios com que nós confeccionamos aquela comida tiver tido contacto com esse alergênio e será transportado para outro alimento, a pessoa poderá estar a ingerir.